Vamos para a segunda parte do catálogo do ciclo 4 de 2022 da GQT, né? Com o lançamento do Super Malbec X, que ele é comprovado pela neurociência, ele tem condutores, gente, que despertam o poder do desejo, da atração, né? Da química. Então eu acho que vai ser um Malbec X muito sedutor, muito poderoso, tá? Eu estou focando só nas promoções, viu, gente? Olha o Glamour Miríade, dá 30 reais a menos, e o Glamour tradicional, tá? Só esses dois Glamour que estão na promoção. E essas extensões, ó, só vocês darem um print aí. Os outros Glamour estão todos 154,90, né? 155. Agora o tradicional e o Miríade está 120. Coffes, todos estão na promoção? Todos. Todos, todos, 33 a menos, gente. Todos os coffes de 165 por 132, tá? Todos os coffes estão 33 a menos. E essas promoções aqui nos hidratantes, nos aerosóis, né? Toda a linha Coffes aí. Com 33%. Com 33 reais a menos, tá? Booty Collection, nada. Acordes, nada. Tense, nada. Make B, nada. Linda, nada. Capricho, nada. Os ESG, os nada. Não tem muita promoção, não, nesse ciclo, viu, gente? A linha Match está na promoção progressiva, né? Aquele negócio de você comprar um é tal, se você compra dois é tal, três é tal. Vamos ver. Cuide-se bem. E a linha Native Spa. Os Splash da Native Spa, se você leva um, cada um é 67,90, né? 68 reais. Se você leva um, você paga 61,11. 2,54 e 32 cada. E 3,47 e 53 cada, tá? E a linha Cuide-se Bem também parece que é esse negócio de leva um, paga tanto ou não? É, olha lá. Os Splash levam, é, 59,90 cada um, né? Tá 60 reais os Splash. O preço normal, o preço fixo dos Splash de Cuide-se Bem estão 60 reais. O preço fixo dos Splash da Native Spa é 68. Daí, se você leva um, você paga 53,91. Dois ou mais, 47,92. E três ou mais, 41,93. De cada um, tá? Já fiz resenha pra vocês de todos, só falta do Bendito Cacto, tá? O único que eu não tenho é o Bendito Cacto. Os outros todos eu já fiz resenha aqui no canal pra vocês. É só vocês acompanharem aí, ó. A Bumbum de Pêssego está toda na promoção. Toda a linha, né? Bumbum de Pêssego com 20% de desconto. Linha Calma, não. Linha Boa Noite tá na promoção. Deleite, Rosa e Algodão, ó. Tá tudo na promoção. Ativa Morango e Leite, Sol e Água Fresca, não. Nuvem e Antilacteriano, não. Lavandinha, não. Alívio, não. Beijinho, tá? Toda a linha, beijinho. E a linha... Leite Mel também, tá? Tá. Aqui os shampoos do Dr. Boutique e do Boutique. A linha Boutibaby também tá toda na promoção. Com 20% de desconto. O Dr. Boutique. Estão R$15,00 a menos. Os perfumes do Dr. Boutique, os shampoos. O... Quasar Next, também 20%. Linha Sof. Os perfumes da linha Sof estão R$17,00 a menos, ó. De R$85,00 estão por R$68,00. Tá? Então é isso. É um ciclo que não tem muita promoção, né? Com esse super lançamento aí do... Desse novo Malbec, tá? Ele é parecido com algum masculino da Jekitik. Inclusive, acho que eu já tenho. Já até fiz resenha dele pra vocês. Mas eu não tô me lembrando qual, tá? Mas é um amadeirado muito gostoso. Então essa foi a parte 2 do catálogo do ciclo 4 de 2022 do Boticário, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like e se inscreva no canal. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau.